Dói mais teu silêncio que tua agressão Tentar crescer, saber dizer não, não Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão A gente se esquece e tudo promete Tenta não ver que enlouquece Na barra pesada e se nunca mais te encontrei Nada adianta e não tem disfarce Pra quem enganar diz a verdade Tanta solidão, a quem convém Esquece e vem Vem A gente quase tudo bem 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 Nada adianta e não tem disfarce Pra quem enganar diz a verdade Tenta solidão, a quem convém Esquece e vem Esquece e vem 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 A gente quase tudo bem Vem 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 Legenda por Sônia Ruberti